Olá, eu sou um homem com muitos passados, o Imperial Master do Golê. A Atomi inaugurou 15 franquias no estrangeiro, e a unidade da Colômbia é a primeira da América Latina. E eu estou muito feliz de poder estar com vocês neste evento tão emocionante. Antes da Atomi eu trabalhei em 5 empresas de marketing multinível. Mas um dia eu perdi minha casa, fali e sequer podia acessar minha conta bancária. E acabei aceitando o fato de que alguém como eu não podia ter sucesso no mercado de rede. E eu decidi nunca mais fazer parte de um negócio desse tipo. Eu comecei a trabalhar como vendedor em uma empresa, e depois de 3 meses fazendo esse trabalho, um diretor chamado Don Troll Park, que agora é um Crown Master, me apresentou a oportunidade na Atomi. Mas eu rejeitei a proposta dizendo que eu não fazia mais esse tipo de trabalho. Eu queria fugir desse tipo de situação, eu já sabia que essa não era uma boa ideia. Mesmo assim ele me deu alguns produtos e eu levei pra casa e entreguei pra minha filha. Mas ela ficou brava e me disse, papai você começou com isso mais uma vez. Ela ficou revoltada. Então eu deixei os produtos lá num canto e me esqueci deles. Mesmo chateada, a minha filha acabou usando e depois de um mês ela me pediu mais 3 produtos. E por causa disso, eu acabei pedindo mais informações sobre o negócio ao diretor Don Troll Park. E eu comecei a tremer conforme ele foi me contando. Eu estava tremendo por dois motivos. Eu me lembrei que fracassei 5 vezes em 17 anos fazendo esse negócio. Naquele tempo eu tinha dois grandes desejos. O primeiro era vender produtos de qualidade e com preços acessíveis. E o segundo era encontrar uma empresa que eu não precisasse pagar pra entrar e nem ser obrigada a comprar. O meu desejo era encontrar uma empresa como essa. E eu fiquei surpreso em saber que ela existia. Se os produtos que oferecem não são bons e acessíveis, as pessoas não voltarão a comprar. E se eles não amam um produto e não compram um produto, não vão querer se tornar empreendedores e desenvolver o negócio. Além disso, se eles tiverem que pagar pra entrar no negócio, ainda que a gente fale que é um negócio binário com pontos e níveis que nunca expiram, eles não vão acreditar. Se na Atomi tivesse que pagar 5 mil reais pra entrar, quantas pessoas você acha que convenceria a entrar no negócio com você? Enfim, o negócio de marketing multinível que você precisa pagar pra entrar, não é o melhor caminho para pessoas simples e comuns como nós. Então, depois de ir a um seminário da Atomi, eu resolvi fazer o meu cadastro e aceitei o desafio de iniciar o meu negócio de imediato. Porém, todas as pessoas que eu conheciam começaram a me rejeitar. E elas me diziam, faça essa loucura sozinho, você começou com isso de novo. Mas elas diziam isso porque naquele tempo a Atomi não tinha muitos produtos. Não tinha um catálogo, uma página na internet. Na verdade, a Atomi só tinha dois produtos. Mas eu não tinha nenhuma dúvida. E sabe por quê? Porque a Atomi tinha produtos bons e baratos e não tinha taxa de inscrição e nem de manutenção. E eu sabia que ia ser como um milagre e ia dar muito certo. Eu andava duas horas de trem de uma cidade pra outra e depois viajava a uma ilha chamada Jeju. Só para fazer o negócio da Atomi por dois dias, todas as semanas e foi assim durante um ano. E finalmente eu tive sucesso e consegui alcançar o objetivo que eu tive por 17 anos de ganhar 10 mil dólares por mês. E aquele foi o momento mais emocionante da minha vida. Mas comecei a me preocupar de novo. E se eu fracassar como eu fracassei no passado? Mas com muito trabalho eu alcancei o nível de Royal Master em dois anos. E agora ganhava 20 mil dólares por mês. E em cinco anos eu já estava ganhando 50 mil dólares. Hoje, com 10 anos de empresa, eu sou o Imperial Master. E recebi uma divisão de lucro de um milhão de dólares. E hoje ganho mais de 100 mil dólares por mês. E isso é algo que quero dedicar a todos da América do Sul. É impossível não dar certo na Atomi. Sabe qual era a opinião das pessoas sobre mim? Uma pessoa que fez cinco vezes o mesmo negócio por 17 anos e que chegou a perder tudo e falir. Então, se alguém fracassado como eu era venceu na vida, então é impossível que vocês não deem certo também. Hoje eu vivo uma vida equilibrada, indo onde eu quero, comprando o que eu quero e fazendo o que eu quero. A única coisa que me falta fazer é ajudar você a também chegar lá. Você não tem um desejo de viver a vida como a que eu tenho hoje? Quando me disseram que a Atomi entraria na América do Sul. Eu saí da Coreia e passei 35 dias viajando pela América do Sul. E nesses 35 dias eu vi o maior potencial que já vi na minha vida. Além disso, a cultura e o idioma na América do Sul é muito similar. E tive a certeza que a Atomi teria um crescimento competitivo e incrível na América do Sul. E eu quero que todos vocês, através dessa ferramenta chamada Atomi, se tornem pessoas de sucesso e possam desfrutar de uma liberdade econômica e serem os donos dos seus tempos. Meus agradecimentos coreanos a todos vocês.